E ó galera dos paredões, João Vieira original chegou papai, é assim ó Grita achando que eu sou chiclete, mas chega agora e já já esquece Oito não me merece, mas o jogo virou, tô revertendo essa situação Me queima dois colhinhos, rapaz, repare não Eu, eu vou chegar Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, com o demais Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chegou a minha vez de maltratar Se for a da rua Se tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e já já esquece Oito não me merece Mas o jogo virou, tô revertendo essa situação Me queima dois colhinhos, rapaz, repare não Eu, eu tô chegando pra parar, seu coração vai Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, com o demais Você vai beber, vai chorar, com o demais Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, com o demais Você prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Você pode me amejar e me matar E assim ó, mais um assim ó Oi Vamos lá Já no final vai dizer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Bora vai Oi Quando a balada acabar Quando o seu corre passar Quando a saudade de ressar Quer implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que vai ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode atévejar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Reboada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode atévejar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Reboada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom E se vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o seu corre passar Quando a saudade de ressar, quem entoura por mim Só não esquece que eu te avisei Será assim? Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Cadê naquela nossa remoada no caixão? Fazendo um dom, 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 dom Fazendo um dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Cadê naquela nossa remoada no caixão? Fazendo um dom, 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 dom Fazendo um dom, 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 dom Fazendo o dom, 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 dom Qual é essa? Eu cheguei no piseiro e pejei essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogar na raba Eu cheguei no piseiro e pejei essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogar na raba Vou chegar pertinho dela e vou pedir pra dar sentada Para de olhar pra mim assim que começava até o fim Eu gosto de ter certo Sem que eu faço um rosto assim É uma linda linda Você sabe pra quê Agora de João Salva, aqui é o meu lado do vídeo Toda hoje eu sou sua garota e você É meu bom Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota e você É meu bom Machuca, papai João Vieira Original Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada E tá chamada de cachaça E quando eu ligo o paredão é na facada, está trollada No paredão ela vai jogar na rava Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada E tá chamada de cachaça E quando eu ligo o paredão é na facada, está trollada No paredão ela vai jogar na rava Eu vou chegar pertinho dela e vou pedir pra dar sentada E vou olhar pra rapa dessa safada Para de olhar pra mim assim que começava até o fim Eu gosto de ter certo E eu faço um rosto assim É uma linda linda Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota e você É meu bom Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota e você É meu bom Bojô do bololo Machuca papai Vamos ver o original vivo Anjadou Brasil, tamo junto Ae! 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 Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Meu coração tava rendido Pois sabia que existia amor Ae! 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 A E! A H! A! A! A meia aberta foi mexer e piorou Foi coração, tava rendido Foi, pois sabia que existia amor Alguém disse, pode sempre comigo Palavras ao vento Foi amor, eu sei, você me magoou E quando abri aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor, eu sei que foi E fez-me muito pra você brincar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar E se foi porque quis Não tem motivo pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje nós E foi amor, eu sei, você me magoou E quando abri aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor, eu sei que foi E fez-me muito pra você brincar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar E se foi porque quis Não tem motivo pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói GML Divulgação Estamos juntos papai Opa Não vira original Muito menino Ao vivo Oi, meu menino Oi Eu já tentei de tudo pra tirar Você de ver da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Eu dou outro gole na bebida Sem nota Embriagador Desiludidor O som no calor Ouvindo o João Quando bate a saudade Vejo as mensagens E as fotos dela Na minha proteção de tela Oitomicona na minha goela Vou tarde de ligar Mas sou bloqueado de tudo Na vida dela Só resta proteção de tela Oitomicona na minha goela Oitomicona na minha goela Oi, meu menino Oi João Vieira original No Quinta Divulgações Eu já tentei de tudo pra tirar Você de ver da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro gole na bebida Sem nota Embriagador Desiludidor O som no calor Ouvindo o João Ouvindo o João Quando bate a saudade Vejo as mensagens E as fotos dela Na minha proteção de tela Oitomicona na minha goela Vou tarde de ligar Vou tarde de ligar Mas sou bloqueado de tudo Na vida dela Só resta proteção de tela Só resta proteção de tela Oitomicona na minha goela Oitomicona na minha goela Vou tarde de ligar Vou tarde de ligar Mas sou bloqueado de tudo Na vida dela Só resta proteção de tudo Só resta proteção de tela Oitomicona na minha goela E na pegada do Joãozinho Papai Oi João Vila original Opa ML divulgação Estamos juntos O Estoradinho de Correio João Sá Oi O Estoradinho de Correio João Sá